Olá, seja bem-vindo ao Saraiva Conteúdo, meu nome é Renato Almeida e você vai me ver agora junto com a equipe do Game World aqui no Saraiva Conteúdo para fazer a cobertura especial da E3 2013 que está chegando, a gente já está começando o aquecimento da cobertura da E3 2013 aqui para Saraiva e se você que gosta de games, você que é apaixonado por jogos eletrônicos, você tem que ficar ligado no que vai acontecer aqui na Saraiva Conteúdo nos próximos dias, porque a gente vai trazer muito conteúdo direto de Los Angeles, que é onde a feira acontece. E para começar a esquentar os tambores aqui, a gente vai começar a trazer as novidades, expectativas, ainda aqui direto do Brasil, a gente está em São Paulo e para começar a gente vai fazer o nosso esquenta aqui, hoje eu estou especialmente com um convidado aqui que é o Igor Andrade, que é editor da revista Nintendo World e a gente vai falar sobre a Nintendo, a Nintendo tem alguns eventos dentro da E3, vai estar lá muito forte com lançamentos para o Wii U, para o 3DS e eu vou perguntar logo de cara aqui para o Igor Andrade, Igor, na sua opinião, a galera que está ligada aqui no Saraiva Conteúdo, o que eles podem esperar os três jogos mais legais logo de cara, assim, da Nintendo, né, C3? Olha, eu acho que esse ano vai ser muito bom, porque só Zelda, por exemplo, a gente vai ter versão para o 3DS e para o Wii U, eu quero ver muito como vai ser isso. A versão 3DS deve fazer uma certa homenagem a uns jogos mais antigos e a do Wii U, estou prometendo que vai revolucionar a série, então estou muito louco para ver isso. Nessa lista eu também colocaria Pokémon XY, que na verdade está abrindo a nova geração de Pokémon, que também promete evolucionar e se interpreta já com essa franquia que é tão querida, mais realista possível, enfim. E por último, mas não por menos importante, eu acredito que é Mario, Mario 3D, e tu sabe que vai ter um novo jogo, talvez no modus para o Mario Galaxy, mas eu acredito que o Miyamoto deve ter muitas ideias malucas para colocar agora nessa próxima aventura. Então, na verdade, não são nem três jogos, são quatro, porque Zelda é um para o Wii U e um para o 3DS, aí o Pokémon XY não é para... É, Pokémon XY são duas versões para o 3DS, são duas versões, mas na verdade é praticamente o mesmo jogo. Mesmo jogo, e aí o Mario a gente espera para o Wii U, na verdade, né? É, assim, porque assim, todo Mario que é lançado, especialmente para o console, geralmente é aquele Mario que marca mesmo a história, enfim, sempre é o grande, bem legal ver de perto o que vai acontecer. Legal. E nosso objetivo aqui com essa cobertura especial aqui para a StarEva Contudo é trazer um pouquinho de todos os lados dessa história aqui da E3. Então, assim, aqui a gente vai falar para o gamer hardcore, mas também para a galera que curte um pouco mais casual. Então, assim, se você entende um pouco mais, se você viu um pouco mais do que está acontecendo nesses bastidores pré-E3, você deve ter visto que a Nintendo está preparando um evento um pouco diferente esse ano. Porque todo ano tinha aquela conferência grande e tudo mais, o Miyamoto, todas as estrelas, e esse ano está um pouco diferente. Explica para a gente um pouco desse evento, desse ano da Nintendo, Igor. Então, a questão é a seguinte, desde o ano passado a Nintendo promove uma, eu recebi vários vídeos na internet sobre o que ela está produzindo, as parceiras. E ela descobriu que isso chega muito mais fácil ao cliente, que na verdade é um entendista. Então, ela preferiu mudar e seguir esse padrão, inclusive na E3. Então, ela está deixando de lado aquele grande show e vai produzir, vai exibir diversos vídeos sobre as novidades da empresa. Então, acho que ela vai conseguir se dar melhor na entrevista dessa forma e ela vai seguir esse caminho agora. E o público, todos os anos, acompanhava a conferência pela internet e esse ano não vai ter a chance. Mas como é que o público vai compensar? Como é que eles vão compensar o público esse ano? Então, durante o horário que seria para a conferência, ela deve exibir um Nintendo Direct de mais ou menos uma hora, com todos os lançamentos, dando detalhes e mostrando jogos inéditos. E depois disso, durante a semana da E3, ela vai revelar aos poucos mais detalhes sobre o que foi divulgado na terça-feira, no dia 11, que é onde ela vai exibir o Nintendo V-Net, especial. Então, para você que está assistindo, a gente gosta da Nintendo, a gente vai deixar aqui, a gente pode deixar depois um link também, informando durante a cobertura onde você pode assistir esse Nintendo Direct que o Igor comentou. E, para fechar aqui, nosso primeiro esquenta focado na Nintendo, que é apenas o primeiro, e a gente ainda vai falar das outras empresas, eu vou perguntar para o Igor uma pergunta delicada, mas que precisa ser respondida, né, Igor? O que a Nintendo vai ter que fazer? Qual é o segredo da Nintendo para esse ano vencer a E3, desbancar os concorrentes e vencer a E3? Porque todo ano a gente pergunta, né, a quem venceu a E3? Esse ano, qual é o segredo da Nintendo? Acho que não é muito diferente do que ela fez com o 3DS. Tem jogo bom. O 3DS, no início falaram que não era um bom console, que não ia vender, enfim, então, ela colocou Mario, Zelda, colocou toda a turma que ela tem para trabalhar, ela viu que todo mundo deu para trás. Então, acho que o Yu está precisando de jogo bom. A gente está esperando o Smash Bros, Pokémon, Mario, Zelda, talvez Metroid, não foi nada no Seattle, mas tem jogo bom, tendo jogo bom, está ótimo, ela vence a guerra, fácil. É isso aí, são as palavras do Igor Andrade. Isso, como eu te disse, foi apenas parte da nossa cobertura, a gente vai ficar aqui por vários e vários dias durante toda a cobertura da E3, com pré-E3, E3 e pós-E3. Então, a gente vai ainda falar de Microsoft, vai falar também de Sony, falar de Third Party, todas as empresas possíveis, e você vai acompanhar tudo aqui com a gente no Saraiva Conteúdo, através das reportagens que eu vou conduzir, Renato Almento, e também toda a equipe do Game World, do Nintendo World e das revistas EGW. Então, é só ficar de olho aqui no Saraiva Conteúdo e, lógico, dá a sua opinião, o que você achou do que o Igor falou, você concorda, discorda, qual a sua expectativa? Deixa aí nos comentários e, claro, fica com a gente para essa cobertura mais especial da E3 2013 para Saraiva. Até mais, tchau, tchau. E aí